Obrigado por assistir a esse vídeo, Empreendendo em Consultoria em Energia. Eu sou Rafael Herzberg, sócio da Interact Limitada Consultoria em Energia. A agenda desse vídeo cobrirá o seu interesse em consultoria e a nossa experiência, o roteiro dos trabalhos propostos, os temas abrangidos, o modelo de negócio deslumbrado, a experiência da Interact e os próximos passos. O pressuposto desta oferta é uma sinergia que deveria existir entre o seu negócio e a nossa experiência de prestação de consultoria de mais de 35 anos. A ideia deste negócio em parceria é um roteiro muito simples. Você escolhe os temas que interessam tratar com os clientes, você usa a Interact na medida da sua necessidade e você escolhe a forma preferida de receber essa consultoria. O escopo abrangido dessa consultoria inclui a gestão mensal otimizada dos contratos, envolvendo a variedade de fontes que o cliente possa ter, como energia elétrica, gás, biomassas e outras. Indicadores mensais de custos por fonte de energia contratada. Formação de portfólio de contratações visando mínimos custos futuros de energia. Plano estratégico para desenvolver os negócios de energia para o cliente, considerando os temas técnicos, financeiros e de gestão. Análise das notícias e tendências do mercado de energia. O modelo de negócio é extremamente simples. Por um valor mensal, abre-se uma janela de horas disponíveis para a consultoria para a sua empresa. Se mais horas forem necessárias, serão combinados. É um modelo simples, fácil, rápido e sem burocracia. Este slide mostra um apanhado de empresas para as quais a Interacti prestou consultoria ao longo dos seus 35 anos de experiência. A experiência da Interacti engloba mais de 600 milhões de dólares de contratação de energia elétrica nos ambientes regulados e livres, eficiência energética, produção de energia local, acessos em alta tensão. E destacamos clientes atendidos tanto no Brasil como no exterior e prêmios recebidos no Brasil e nos Estados Unidos. Se você tem interesse de prospectar essa oportunidade, o próximo passo é uma conversa. E aqui ficam minhas informações de contato. Aguardo a sua iniciativa e um grande abraço.